Fala rapaziada, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Matemática, eu sou o professor Tiago Ribeiro e vamos aqui a mais uma resolução de questão da UERJ. E dessa vez uma questão falando de logaritmo, tá? Vamos ter que usar as propriedades do logaritmo e entender muito bem o que o enunciado quer dizer pra aí nós pegarmos todas as informações e construirmos o problema. Beleza? Então, chega mais, olha só. Uma calculadora tem duas teclas especiais A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. O que é o logaritmo decimal? O logaritmo na base 10, que você pode simplesmente representar como log. Por quê? Se não tem nada escrito na base, essa base por definição e também por uma certa convenção é 10. Beleza? Então, quando a tecla B é digitada, o número do visor é multiplicado por 5. Considere que uma pessoa digitou as teclas B, A e B nesta ordem e obteve no visor o número 10. Então, B, A, B teve 10 no final. Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número. 20, 30, 40 ou 50. Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso de um número. Não sei que número é esse. Então, eu vou chamar esse número do quê? Vou chamar esse número de X. Não é verdade? Aí, eu vou digitar a tecla B. O que a tecla B faz? Ela pega o número e multiplica por 5. Então, se eu pegar a tecla B e digitar o número por 5, o que eu vou ter? Eu vou ter 5X. Então, beleza. Depois desse cara, eu fui lá e apertei a tecla A. O que a tecla A faz? Pega o logaritmo decimal desse número. Então, quando eu apertar a tecla A, eu vou ter o quê? Log de 5X. Beleza? E, para finalizar, eu aperto a tecla B de novo. E o que ela faz? Ela multiplica. Ela vai multiplicar esse cara por quanto? Por 5. Então, aqui eu vou ter 5 log de 5X. E aí, ele fala que quando você fizer isso tudo, no final vai aparecendo o visor 10. Então, o que eu tenho? Eu tenho que 5 log de 5X, isso terá que ser igual a 10. Aqui é 5, aqui é 10. Posso dividir tudo por 5. São dois múltiplos de 5. Então, eu vou ter log de 5X igual a 2. Só que, se é decimal, não tem nada aqui embaixo, mesma coisa que ter 10, né? E, qual é a propriedade elementar de logaritmo? Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Ou seja, 10 elevado ao quadrado é igual a 5X. Mas, quanto que é 10 elevado ao quadrado? 10 elevado ao quadrado é 100. Então, 100 vai ser igual a 5X. E, mais uma vez, eu posso dividir ambos os lados por 5. E, quando eu faço isso, eu tenho que 100 dividido por 5 é igual a 20. E 5 por 5 é 1. Então, ou seja, aqui só tem o X. Então, X, que era o valor inicial, o número inicial, na verdade é 20. Letra A. Show de bola? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa questão é uma questão bem simples de se resolver. Só depende de uma interpretação linha básica. O logaritmo cai bastante nessa prova. Então, pode ter certeza que vai ter uma questãozinha lá para você. Valeu? Então, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe, para que mais pessoas possam chegar aqui. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.